Recentemente, há tomado lugar uma rueda de prensa, caminhando hype events, conjuntamente com o Cobiano de Boneiro e com o rebranding partners na própria dia 50 edição de regata de Boneiro. Um evento com expectativa grande. A maioria das atividades estão tomando lugar em casa de regata mês. Na outra vez, com a renovação também na casa de regata, Deus nos prospera para o 30 de setembro, com o lugar da Clá, com o nosso Lopo Triantinana. É a atividade de tomar lugar em Riba e Malacão de Landa de casa de regata de Cuscal. Deus bolando é a própria atividade, a própria moveção entre os lugares. Mas a própria atividade vai estar na Scalc mês e também no Parque Tuluí. A senhora Grace lhe explica mais de parte aí. Regata é a Playa Beck, mas a essência de regata é a atividade durante o dia, também tem forte e ainda aqui. seguramente celebrando 50 anos de regata. Para que Tuluí escala, lotar o lugar para estar junto com o caso de regata durante o dia. Para o último ano, nós temos atividade na maneira Pia Pia Walkathon e tem ful ful com nós e a gente aqui. Para dois anos consecutivos, nós temos a Boat Party. Quem não gosta de party? Regata não tem únicamente atividade na marítima, mas também é ambiente. É gozadera. A ver, nós temos a goza. Foi me agindo, passou for de me agindo, não tem música, não tem atividade na varia, não tem dedicação, a atenção para muita, e atividade na dirigir, para muita. Camina, com muita, não, o ciência, entre outros, nós vamos ter diferentes workshops, fora de conta, traje, boto, com regata, tacana, me avisar, é o bem, nossa geração que está vindo, nós vamos ter que preparar para que um par de anos não tenha regata completamente over. Nós temos também o Fishing Tournament, que é o que está aqui, nós vamos ter organizadores e voluntários na de Pujo e Marina, junto com diferentes outros, nós vamos ter que dar uma palavra de agradecimento, um mais grande mês na Pujo e Marina, para o Fishing Tournament aqui, estamos lutar em torneio, entre outros, softball, bolas, domino, e hobby, mas, nós temos forte beleza, para nós, nós estamos enfocados em beleza, nós temos que gostar de depor, nós, música, nós temos que nos avisar, DJ, entretenimento, contas, que é o médico, hoje em dia, eu vou sugerir, todos nós, começar a pedir vacância, fora de jovem, para sobrar, tem esse mando de edição, para dias 4, se eu não está de mídia, não está como eu não vou dar, eu tenho que estar durante o dia, na celebração de regata, também nós temos Corpus Político Week, que está boic, que vai tomar lugar, durante o evento, não há aqui, durante esse mando de regata, e de mês, nós podemos, que todos os ricos, que estão interessados, para, entre outros, tem algo organizado, durante esse mando de regata, cotindo e aberto, durante esse atividade, onde tem dia, nós estamos mais com a abrir, para sugerência, e para a participação. E aí, e aí, Obrigado.